Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo aquelas recomendações básicas de saúde. Afinal de contas, a pandemia continua, nós estamos vendo casos e mais casos, ainda não tem vacina para todo mundo, então é preciso que você lave muito bem as mãos, você utilize o álcool gel para higienizar suas mãos e as compras que entram dentro da sua casa e você precisa utilizar a máscara de proteção da forma correta, cobrindo o nariz e boca. E evitar aglomerações, é claro! Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes aqui ao lado você acompanha a gente nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram da aba. Então vai lá e segue a gente! E nesse número de WhatsApp, você envia o seu trabalho audiovisual. Então, você... todos aqueles trabalhos que eu mostrei nas videoaulas, né? Ou seja, a trend do TikTok, a recriação da foto antiga, o efeito clone, o stop motion, a animação e o vídeo da amostra virtual. Se você ainda não fez, não enviou, por favor, realize esse trabalhinho da amostra audiovisual e mande aqui pra gente no nosso WhatsApp. O quanto antes, precisamos da sua participação para deixar essa amostra cada vez mais bonita, ok? Se você tem dúvida... Ah, mas professor, que vídeo é esse da amostra? Eu não sei, eu não sei quando você fez isso. A partir da aula 22. Então, ao final dessa aula aqui, desse vídeo, você vai encontrar a caixinha da playlist aqui em cima. E aí você clica nessa caixinha da playlist que você vai ter acesso a todas as nossas aulas de audiovisual deste ano de 2021. E a partir da aula 22, você acompanha o processo do vídeo da amostra virtual. Então, você vai ter a apresentação desse vídeo, né? Eu vou falar sobre esse vídeo, como é esse vídeo. E depois, aula a aula, após a aula 22, a cada aula eu faço um processo dessa produção do vídeo da amostra. Então, eu vou mostrar o processo tanto da captura da sua janela, como você pode capturar, cuidados que você tem que ter na hora de fazer essa captura, seja em vídeo, seja em foto, depois fazendo a vinheta de abertura. Ou seja, tem três vídeos, três aulas que você pode fazer uma vinheta, que eu mostro ou no Shotcut, ou no CapCut, ou simplesmente utilizando o Canva. Então, tem três opções para você criar a sua vinheta. Fora isso, temos que gravar a nossa apresentação. Gravar você dessa maneira, né? Na horizontal, falando o seu nome e o título desse vídeo. E depois fazer tudo, juntar tudo, né? Vamos montar e editar todas essas informações juntas, com trilha sonora também. Então, a partir da aula 22, você acompanha toda a criação do vídeo da janela. Mas, não é o assunto da videoaula de hoje, porque em videoaula passada, eu falei para vocês sobre o loop perfeito, né? O que é o loop? Quando algo termina e volta àquele início. Ou seja, termina e volta àquele início. Mas, tem como você fazer o loop perfeito, né? Onde você termina e começa do mesmo jeito. Como este vídeo que está aqui ao fundo. Então, você não sabe onde ele começa e onde ele termina. E eu fiz o desafio a vocês para saber se vocês iam conseguir criar um vídeo em loop de vocês. Ou em animação. Tanto faz. Mas, eu disse que você poderia fazer tanto de você, gravando você, quanto fazer de forma digital um vídeo de loop perfeito. Você já conseguiu fazer? Não? Hoje, eu vou criar o meu. Eu vou fazer a gravação do meu. Quando eu falo sobre o loop perfeito, não exatamente como dessa maneira, você precisa ter o início e o fim da mesma maneira, sem saber onde começa e onde termina. Às vezes, você tem um ponto de encontro, que é bem nítido, onde começou e terminou aquele vídeo. Mas, esse loop não tem quebra. Não existe algo que quebra, que chama a atenção, que faz assim, opa, saiu daqui e foi pra cá. Não. Existe uma forma fluida disso acontecer. E, as aplicações de vídeos em loop, como em aula passada eu falei, são diversas. Como, por exemplo, um fundo animado, né? Um background. Então, em várias vídeo-aulas que eu fazia com o chroma key atrás de mim, eu utilizava um fundo virtual que era em loop, né? Então, ele começava e terminava. Então, eu tinha o tempo que eu quisesse da minha vídeo-aula com esse fundo ali em loop, né? Animando este fundo. Em áudio, você tem um loop em áudio para criar também a sua trilha de BG. Então, por exemplo, na roda de conversa que eu tive dessa semana, eu mostrei na edição da minha vídeo-aula que a minha trilha de BG é um loop. Então, você está escutando essa trilha de fundo e ela termina e volta. Ela termina e volta. Ela termina e volta. Ela não tem o loop perfeito, mas eu fiz com que a transição desse final para esse começo fique desapercebível. Então, é um loop que não tem quebra, não te chama a atenção. Você não reparou quantas vezes já terminou e quantas vezes já começou essa trilha de fundo. Reparou? Tenho certeza que não. Pois bem, então temos como fundo animado, como trilha de música para nossos vídeos, como gif animado, né? E também como as trends que acontecem por aí. Você faz... Tem vídeos de repeteco, assim, que repetem de loop no Instagram, né? Na forma de Reels, na forma de TikTok. E é por isso que hoje eu vou gravar o meu loop perfeito, mas eu vou gravar ele na vertical. Eu vou sair do padrão correto de vídeo, que é esse de horizontal, e vou gravar na vertical, porque eu quero utilizar este meu vídeo para as redes sociais Instagram e TikTok. Então, eu vou fazer ele na vertical. Então, só por isso, porque a minha demanda, o meu objetivo é fazer uma postagem para isso, eu vou fazer na vertical. Se não fosse para isso, eu faria na horizontal, neste formato que é o correto. Então, apenas por isso, porque eu estou desenhando aquela ação, desenhando o objetivo do meu vídeo, que eu vou criar de loop, é para isso. Então, eu vou fazer na vertical. Ok? Então, eu vou lá fazer essa gravação. Então, a história que eu desenvolvi, a ação que eu desenvolvi para fazer este vídeo, é muito simples. Eu vou utilizar como ponto de corte de início e fim, a abertura da minha porta. Então, a ideia é que eu vou entrar pela minha porta, vou tirar a jaqueta, vou tirar a máscara, vou tirar o boné, ajeitar o meu cabelo e sair. Então, eu vou ter este loop de saindo, quer dizer, chegando de um jeito e saindo de outro. Eu chego do mesmo jeito e saio, eu chego do mesmo jeito. Então, assim eu vou ter o loop perfeito. Ok? Então, vamos lá gravar esta parte, que é bem rápida, e depois a gente edita isso. Então, vamos lá gravar. E pronto. É isso. Eu apenas fiz a entrada e a saída, tendo a minha porta como ponto de corte de início e de fim. Agora, olha só. Pontos de atenção. Porque eu não simplesmente fiz a parte de entrar e sair. Teve alguns cuidados que eu tive que tomar, principalmente na hora da gravação. E vocês já estão cansados de saber, mas eu sei e eu já vi, e nesses vídeos que eu estou recebendo, eu já reparei muito que vocês andam esquecendo de algo básico na hora da gente fazer a gravação. Que é o quê? Você tem que setar o foco. Você não pode deixar esse foco no automático. Senão vai ficar uma ida e volta de várias informações de luz e plano que seu celular recebe, que ele não vai conseguir dar o foco ideal. Então, você precisa setar o foco. Olha só. Eu vou tirar o ponto de foco aqui que eu travei. E aí, toda vez que eu saio de volta, existe essa compensação. Então, em determinados momentos, você vai perder o foco. Então, você precisa... Simples. Você precisa tocar na sua tela e aí vai aparecer uma bolinha ou um quadradinho, dependendo do celular. E aí, você vai clicar de novo e segurar na sua tela. E aí, você vai reparar que vai formar um cadeadinho. Ou seja, assim está travado o foco. E aí, você pode o quê? Aumentar o ganho da sua tela para você dizer se você quer mais ou menos, depende da sua iluminação. Então, dessa maneira, você tem travado foco e ganho de luz. Então, por exemplo, como eu utilizei a minha porta, quando eu abro a porta, vai ter uma incidência diferente de luz. Ou mais, ou menos. Como a câmera está voltada ali para a porta, se eu abro ela e está mais escuro atrás e eu não tiver travado esse foco e compensação, isso vai tentar compensar essa diferença. E aí, você tem esse foco que vai e vem, essa iluminação que vai e volta. Então, você precisa fazer o básico, tomar esses cuidados básicos de setar o foco e o ganho. Travar ele durante a sua gravação. Isso em tudo. Claro, se você estiver tirando uma foto, por exemplo, às vezes, só setar naquele ponto que você quer já é interessante. Você não precisa travar. Muitas vezes, você não precisa travar esse foco para fotografar. Mas, quando você vai realizar uma gravação em vídeo, você vai capturar o vídeo, você precisa fazer isso, exatamente por essa distância, por exemplo. Minha mão aqui está próxima à luz. Só que aí, o meu rosto continua da mesma maneira. Apesar da minha mão estar vindo para o primeiro plano, eu deixei o foco travado no meu rosto. Então, eu permaneço focado e com a mesma iluminação. Se eu não estiver focado, eu vou perder isso. Então, ponto básico. Por mais que seja uma gravação rápida dessa, você precisa travar o foco e fazer a compensação de luz da melhor maneira possível. Outra coisa. Quando eu for editar esse vídeo para criar o meu look perfeito, eu tenho que tomar também cuidado com outra coisa. Se eu for utilizar uma trilha de fundo, eu tenho que dar a ideia que essa trilha também não parece que acaba do nada. Já que a ideia do meu vídeo em look é que eu saia por uma porta, entre pela porta, saia, entra pela porta, eu tenho esse ponto que vai dar a impressão de loop infinito, né? Apesar de eu saber, é visível que eu entro e saio dessa porta e ali é o ponto de junção, de corte, mas não existe algo que quebre essa percepção, a música, a trilha, precisa ser da mesma maneira. Então, tem que tomar cuidado também na hora que for criar nessa edição a trilha, né? Que parte da trilha você vai utilizar? Vai ter algum efeito? Às vezes que você conseguir colocar o efeito da entrada com o mesmo da saída, vai parecer um look perfeito. Então, os cuidados na hora da gravação em vídeo e também na hora da edição, principalmente na trilha, para que a trilha não denuncie esse corte, ok? É claro, se você for fazer um GIF animado disso, um GIF não precisa ter som, né? O GIF não tem som. Aliás, nesse vídeo loop, eu vou mostrar como transformar isso em GIF também. E assim, às vezes, você pode até colocar esse tipo de vídeo de loop que você fez como uma figurinha do WhatsApp, por exemplo. Então, depois que eu editar isso, a gente vê que o loop deu certo, nós vamos transformar esse arquivo em diversos outros para várias utilizações, ok? Eu espero que vocês continuem se cuidando, que vocês continuem acessando as aulas de toda a faixa etária. Então, é importante que você assista também a faixa etária anterior, de 13 e 14 anos. Aliás, na faixa etária de 13 e 14, na aula passada, eu mostrei como são feitas algumas cenas do cinema em chroma key. Então, tem imagens de filmes hollywoodianos, filmes importantes de renome que tiveram alta bilheteria, como Os Vingadores, Alice nas Países das Maravilhas, Planeta dos Macacos, Matrix, onde eu estou mostrando como foram feitas certas cenas. A magia do chroma key desvendada na aula de 13 e 14 anos. Então, assista todo o conteúdo de todas as faixas etárias, ok? Então, na próxima aula, eu edito esse vídeo, a gente prepara ele, vê se deu certo ou não estilou perfeito e depois utiliza ele da melhor forma em várias plataformas. Eu fiz na vertical para ir para o Reels do Instagram e para o TikTok, mas vou poder aproveitar ele também para outras coisas como o GIF Animado. Legal? Então, mande seu trabalhinho, todos esses trabalhinhos que eu mostrei, faça e mande nesse WhatsApp que está aqui ao lado, mande também o vídeo da amostra virtual. Se você tenha qualquer dúvida, mesmo que seja durante o vídeo, deixa nos comentários desse vídeo. Foi tentar reproduzir o que eu estou fazendo desses produtos individuais. Teve dúvida? Manda no WhatsApp que eles encaminham para mim. Então, não fique com dúvida. Está fazendo, está produzindo, surgiu uma dúvida? Manda no WhatsApp que eles encaminham para mim e eu te ajudo da melhor forma. Ok? Espero você na próxima e todas as segundas, 11h30 da manhã e 5h da tarde, a nossa roda de conversa. Oportunidade para você conversar ao vivo comigo e com seus demais colegas sobre audiovisual e sobre outras coisas. É o momento da gente conversar, tirar dúvidas e enriquecer esse encontro, né? Com informações suas, de vocês, minha, e assim a gente vai criando informações, trocando essa ideia. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço e tchau. Tchau. Obrigado.